Bom, eu não sei o que aconteceu aqui, né, mas pelo visto isso daqui tá muito bugado, né Tô precisando dar umas atualizadas rápido, gente, pelo amor de Deus Mas, enfim, né, bom, eu não fiz nada aqui, fui sozinho, não sei porquê Mas ok, vamos começar aqui, né, gente Fala galera, beleza? Eu sou Rick e aparentemente meu jogo está normal, mas não está super bugado aqui, né Tô precisando atualizar pra versão mais recente porque Deu a louca aqui no jogo e tá tudo bugado, né E, bom, eu não tô aqui pra falar sobre isso agora, né, galera Esse não é o tema do vídeo Mas sim um novo addons muito incrível que lançou Opa, deixa eu vir pra cá Que é esse addons, né, que vai estar adicionando pra vocês novos minérios, novas armas, novos blocos aqui também, né E tals Enfim, eu vou estar deixando o link pra download desse addons aí na descrição, né Dá uma passadinha lá Já aproveita e dá uma lida pra você ficar por dentro de algumas coisinhas de beleza Bom, galera, aqui, né, temos esses minérios que eu deixei tudo enfiradinha, né E aqui temos os... opa Aí eu tô falando, tá super bugado, gente, pelo amor de Deus E aqui temos os ingotes, né, que eu também deixei aqui pra assar Bom, eu tô com esse aqui na mão porque... Aqui, aqui, beleza, beleza Porque eu acho que o criador deve ter esquecido de configurar o negócio dele, né Porque não tá funcionando, mas ok, né Lembrando que é uma beta 1, então tá de boa por enquanto Então vamos tá pegando aqui tudo, né E bom, você também pode estar craftando esses blocos aqui como diversos outros blocos Tipo tijolos e etc, né Deixa eu colocar aqui no criativo pra vocês estarem vendo Gamer mod C, beleza Aqui, aqui temos diversos outros blocos Cadê, cadê, cadê Aqui, como tijolos, alguns blocos entalhados, né E também blocos lisos Deixa eu ver se eu acho aqui Blocos lisos E... ai, cadê Opa, peraí, também tem um outro tipo de bloco aqui Que é um bloco entalhado também, só que é diferente Aqui, né Temos esse bloquinho aqui de tijolo Que... Bom, tem alguns blocos meio feiosos, né Mas uns bem bonitos Tipo esses minérios tão super bonitos, gente E ok, né Também temos esses bloquinhos aqui com cara de creeper Os blocos lisos Sem nenhum detalhe, né Totalmente liso Esses blocos... Esses blocos aqui que tem Essas espirais aqui no meio Esses... Alvo de tiro, né Mas, enfim Bom, galera Eu queria estar comentando um negócio aqui Nesse addons Que não está dando para craftar As espadas e os itens, né Você só vai estar conseguindo isso aqui Através de comando Aqui, o Dois pontos... Calma aí, não Dois pontos não Aqui... Ixi... Opa... Oordinho E você vai estar conseguindo As espadas e os itens, né Então, não está dando para craftar Acho isso bem chatinho, né Enfim... Também seria bom se os desenvolvedores Consertassem esse negócio de addons Para poder estar aparecendo Os itens aqui na aba dos itens E não apenas os blocos, né Porque... Aqui só... Só aparece os blocos Mas não aparece os itens Isso eu acho que já... Deveria ter sido consertado, né Porque a gente já tem... Um bom tempo que está com esses addons Que adicionam essas novas coisas E até hoje nada, né E... Bom... Esses minérios também estão Spawnando naturalmente aí, né E também está meio bugado Porque está spawnando... Muito... Muito, né Muito, muito mesmo Tipo, todo canto que você anda Tem esses minérios Isso também é outra coisa Que os desenvolvedores Tinham que estar consertando, né Porque... Isso não é erro do addons E sim do jogo em si Porque... Acontece com a maioria dos... Dos negócios Tipo, novos biomas Que adicionam novas estruturas Sai aquele mundo de estruturas Assim, para frente E... Puga tudo, né Up... Ó, até que fortinha Ixi, mais 70 de... Dano em ataque Mas... Enfim, né Galera E... Era isso que eu queria estar falando Principalmente, né E sim... Tá, né Acho que eu que estou bugado aqui agora Mas ok Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não se esquece de deixar o like E se inscrever se você não for inscrito Para não estar perdendo Nenhuma novidade E conteúdo aqui do canal, né Galera Logo mais eu estar trazendo Alguns outros vídeos para vocês Porque eu tenho muitas ideias Bem legais Para estar testando com vocês E... Enfim Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau